A nossa principal linha que nós estamos aqui é o ByStrength, que como eu falei, é um equipamento extremamente conectado e a principal característica dela, ela não tem aqueles pesos tradicionais que você encontra nas academias. Ela tem um sistema de frição interno que ela consegue analisar sua força excêntrica e inconcêntrica. Ela tem uma espécie de gamificação, que fica uma silhueta que você tem que acompanhar o movimento para você fazer corretamente o exercício. A principal característica é o Biofeedback que ela traz, então ela analisa quando você precisa trocar de treino, quando você precisa aumentar o seu treino, quando você... Ela avisa o seu treinador que aquele treino está fácil para o atleta. O Universe é o nosso principal lançamento, um dos nossos principais lançamentos da feira. Ele é um cage multifuncional, então ele é voltado para a força. A Skew Run é uma esteira de performance, extremamente de performance, acompanha toda essa tecnologia de tela, ela tem simulações de treinos, tem treinadores.